E aí, tudo bem? Espero que sim, André é aqui e eu lhes trago Summer of 5080. Meus amigos, nesse jogo o personagem principal a pedido dos seus seguidores vai à Rússia para explorar um campo abandonado. Moradores dizem que esse lugar é habitado por almas inquietas e isso precisa ser verificado. Ele está disponível para PC e mais informações estão na descrição desse vídeo. Se inscreva-se, se você não for inscrito, basta você clicar no botãozinho vermelho abaixo do vídeo escrito inscreva-se e não se esqueça de deixar seu like. Aqui você encontra uma série de vídeos gameplays lives que cabode de jogo a eles conferindo o game, conferindo demos e conferindo jogos em acesso antecipado. Então fique confortável e vamos lá. New game? Vambora. Isso aqui é tipo abertura, né? E o nosso nome é Alex Morton. Né? Acho que a história do jogo aqui é a seguinte, meus amigos. Esse... Esse personagem que é a gente, ele... Ele faz vídeos, né? De atividades paranormais. Ele vai lá e filma e posta um vídeo, né? Mais ou menos isso. E aí os... Os seguidores dele mandou, ele... Indicou esse campo abandonado pra ele, né? Nesse caso aqui não é eu, meus amigos, que tô movimentando. É o jogo, né? De certo, isso aqui é a abertura que mostra o que ele faz, né? Manda não. Pede pra ele, pra ele ir nesse campo, pra ele investigar o que tá acontecendo lá, né? Que tá acontecendo não. Pra ele investigar, ver se acontece algo, né, meus amigos. Que isso? A profissão que eu não quero não, meu amigo. Tá doido? Falar assim, ah, tem um lugar ali que é mal assombrado, vai lá investigar. Vou nada. Vou de jeito nenhum, meus amigos. É isso, cara. É isso mesmo, ali, ó. É... Ele falou que está indo para o campo na Rússia, né? Que foi indicação dos seguidores dele. E pediu pra ele investigar esse lugar lá. E dizem que é assombrado, né? Que tem almas inquietas, meus amigos. Tá? E ele tá levando uma câmera. Um saco de dormir. Uma bolsa. E comida. Tá bom, né? Pelo menos não vai passar fome. Vai passar susto, mas não vai passar fome, né, meus amigos. Aconteceu alguma coisa aqui, cara. Ele abriu a porta, de algum lugar aí. E fechou. Que isso, cara. Summer of 58. Eu tenho medo, meus amigos. Eu tenho medo, cara. Emika Games apresenta. Você precisa explorar o campo. Tá. Vamos explorar, então. O que que temos aqui? Temos um dicionário de russo para inglês. Agora ficou 10, né? Vamos lá. Que isso? Uma câmera. Usar a câmera. Ok. Ó. O F, o E, a gente dá zoom. Né? O F, a gente desliga. É isso. Aqui temos nossa bolsa. O saco de dormir. Ai, meu Deus do céu. Eu não quero ficar nesse lugar, não. Pra que que eu trouxe o saco de dormir? Eu quero dormir aqui, não. Que que é isso? O fuzil aqui tá com problema, né? Mas tem um aqui. Por que que eu não posso pegar? Não pode. Não pode. Desligar essa câmera aqui. Vai que acaba. Vai que acaba a energia. Vamos explorar tudo, né? Meus amigos. Tem um negócio aqui. Que que é isso? Um brinquedo, né? Não é nada de interessante. Ok. Tô fazendo um barulho aí nas casas, meu amigo. Meus amigos. Isso, cara. Ligar a câmera aí, safado. Ah lá. Uma máscara lá, meus amigos. D.T. Porta aqui. Tem um livro aqui, ó. A gente não pega esse livro? Não. Isso aqui, nada. Dá um zoom aí. Tira o zoom. Tira o zoom. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Opa. Tem uma foto aqui. Tem um papel pregado nessa porta. Ai, meu Deus do céu. Ó. Ó, meus amigos. Que isso, cara. Eu não quero ficar nesse lugar aqui, não. Que coisa horrível, cara. Tem nada pra gente pegar aqui. Que isso, cara. Alguém alimentou gatos. Eu quero nem saber disso. Tem um gato ali, meus amigos. Ah lá. Ai, meu Deus do céu. Vamos sair vazado aqui. Eu quero sair desse lugar aqui. Eu quero ir embora pra casa. Eu quero ficar aqui, meus amigos. Eu quero ir embora. Isso, cara. Fazendo um barulho naquela porta lá, ó. Correu, correu. Correu, meus amigos. Correu, meus amigos. Uma sala aqui. Ok. 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 Comente, meus amigos. O que vocês estão achando aí do Summer of 558. Estão gostando? Estão gostando do vídeo? Deixe seu comentário. Seu comentário é muito importante para nós. Ai, meu Deus do céu. Apareceu um negócio ali, meus amigos. Olha lá, ó. Que isso, cara. Apareceu não. É um bonequinho, né? Achei que era algum bicho, né? Não. É um bonequinho, meus amigos. Inscreva-se, se você não for inscrito. Basta você clicar no botãozinho vermelho abaixo do vídeo. Inscreva-se. E não se esqueça de deixar seu like, meus amigos. A gente posta uma série de vídeos gameplays. O que é isso aqui? Um papel aqui, né? Ai, meu Deus. Esse boneco mais esquisito aqui, cara. Eu achei que era um bicho na hora que eu abri a porta. Mas não era, não. Papel aqui. Ok. Vamos... Um negócio aqui. Kit... Kit médico. Ah, tem uma foto aqui, ó. A galera aqui, meus amigos, ó. Tô louco. Tem mais nada aqui? Opa. Biscuero. Pegamos. Ai, meu Deus do céu. Sai de reto. Que isso, cara? Eu quero ir embora daqui, meus amigos. Eu quero ficar aqui, não, mano. Que isso, cara? Que isso, cara? E aí, que isso, cara? Tem alguma coisa que correu ali em cima, ali, meus amigos. Meu Deus do céu. E essa bola aqui? Ai, meu Deus do céu. Eu não quero jogar isso mais, né? Eu quero jogar isso, não, cara. Que isso, velho? Vamos ver ali. A gente vai olhar de longe. Vamos olhar isso aqui de longe, meus amigos. Tô louco. E a gente tem que achar velas. Eu quero achar velas, não. Eu quero ir embora daqui. Esse bicho apareceu aqui de novo, meus amigos. Cut control. Que isso? Ai, isso é vela. A foto aqui de uma galera aqui, né? Ok. Olha aqui. Meu Deus do céu. O gato já sumiu daqui. Que isso aqui? Isso é máscara, né? Que é as máscaras de proteger de fumaça. Ok. Ok, vamos sair daqui. Como assim, cara? Que... O cara vim pra um lugar desse sinistro, velho. Ai, a gente colocou as velas aqui, ó. Vamos lá ligar elas. A gente pode agachar. Ok. Ok. É nóis. Ah, tô falando que a gente pode pegar o saco de dormir. Vamos colocar aqui. É nóis. Agora a gente pode... Agora estamos preparados para a noite, meus amigos. A noite agora o bicho vai pegar. Noite 1. Noite 1. Vamos lá. Cara, de dia já tava merda, né, velho? Eu vou ficar aqui de noite, cara. Vai embora dessa casa, velho. Isso, qual foi pior? Cadê a nossa câmera? Agora não tem nem câmera mais. Meu Deus do céu. Que isso aqui? Ah, aqui. Ela aqui, ó. Meu Deus do céu, cara. Que a gente já olhou tudo, né? Aqui não é pra ter nada. Eu só sei que essa porta aqui tá fechada. Isso, cara. Vamos dar uma olhada aí. Uma foto da nossa senhora aqui. O que é isso? Morreu um passarinho aqui, ó. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Agora tá aparecendo cada coisa nessa casa, meus amigos. Ai, meu Deus do céu. O negócio só vai ficando mais sinistro aqui, velho. O que é isso aqui? Não pega. O livro, né? Daquela hora. Ai, meu Deus do céu, cara. Sai de reto, capiroto. Meu Deus do céu, velho. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Aí, agora tem um negócio correndo aí em cima aí, meus amigos. Isso, cara. Eu quero ir embora daqui, cara. Eu não quero ficar aqui, não, velho. Essa máscara aqui pra ajudar, pra ajudar tudo o negócio aqui. Olha aí, cara. Ah, não, velho. Eu não quero ficar aqui, não. Hã? A porta trancou agora, meus amigos. Que isso, cara? Meu Deus do céu. Meus amigos, mais informações sobre o Summer of 58 estão na descrição desse vídeo, caso você se interesse. É tudinho na descrição desse vídeo. Inscreva-se, se você não for inscrito. Basta clicar no botãozinho vermelho aí abaixo do vídeo e inscreva-se. E não se esqueça de deixar seu like. Aqui você encontra uma série de vídeos gameplays. Lives, kick-a-boys, jogo é esse. Confira no game, confira em demos e confira em jogos em acesso antecipado. Então é isso aí, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado de mais esse confininho do game. Um grande abraço a todos. E até a próxima. Valeu. É nóis. Tamo junto. Tchau, 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 tchau.